Seja bem-vindo ao meu canal de teologia. Eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão sobre o tema da Páscoa. Antes, porém, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a Palavra de Deus possa alcançar sempre novos corações. A palavra Páscoa nos remete à ideia de passagem. Passagem da morte para a vida. Quando nós falamos da passagem da morte para a vida, logo surge uma outra palavrinha para interpretarmos isso. A palavra RESSURREIÇÃO. Portanto, palavra Páscoa e RESSURREIÇÃO são palavras que caminham juntos. Afinal de contas, nós celebramos a RESSURREIÇÃO de Jesus. Mas o que é ressuscitar? Como entendemos a palavra RESSURREIÇÃO? Não é tão simples entender o tema da ressurreição. Por isso aqui eu vou indicar alguns caminhos básicos para a compreensão dessa celebração tão importante que é a celebração da Páscoa do Senhor. A palavra RESSURREIÇÃO significa, de modo geral, morrer uma vez e não morrer nunca mais. Isso mesmo. A palavra RESSURREIÇÃO, portanto, significa a vitória da vida sobre a morte. Vitória definitiva, onde não há mais espaço para a morte. Portanto, crer em Cristo e crer na ressurreição de Cristo é crer categoricamente que a vida é capaz de vencer a morte. O texto litúrgico proposto para a leitura da ressurreição é João 20, versículos de 1 a 9. Convido você, então, a pegar a sua Bíblia para olharmos esse texto mais de perto. No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde colocá-lo. Saíram, então, Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais de peça que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha corrido atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Esse belíssimo texto proposto pela igreja, na liturgia, que nós celebramos a Páscoa do Senhor, fala da ressurreição, mas não explica a ressurreição. Interessante isso, que a ressurreição nós cremos muito mais do que explicamos. Nós podemos até falar muitas coisas sobre a ressurreição, mas a ressurreição é um mistério que se experimenta. Quando nós falamos que Jesus ressuscitou, logo em seguida nós fazemos uma afirmação, que Ele está no meio de nós. E é exatamente isso que é importante da ressurreição. A experiência do ressuscitado no nosso meio. Sim, Cristo vive no nosso meio. Mas eu quero chamar a atenção de você aqui, alguns pontos desse texto. No primeiro dia da semana. Esse texto começa no versículo do Ali 1. No primeiro dia da semana. É importante saber, meus irmãos, que o livro de João tem uma profunda conexão com o livro do Gênesis. Quando nós falamos, então, de ressurreição, nós estamos falando da recriação de todas as coisas. Não estamos apenas afirmando que Jesus venceu a morte. Isso sim, é verdade. Jesus venceu a morte de maneira definitiva. Mas nós queremos dizer mais. Nós queremos dizer que Ele inaugurou um novo modo de ver, de entender, de estar no mundo. Por que eu digo isso? Eu gosto muito da relação ou da interpretação sobre a palavra ressurreição sempre contida ali na unidade de todo o Evangelho. Quando nós falamos que Jesus ressuscitou, nós temos que fazer a seguinte relação. Ora, ressuscitou aquele que morreu. E aquele que morreu foi aquele que viveu. Mas, professor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a ressurreição é a assinatura do Pai. É o selo do Pai para a vida que Jesus levou. No modo de vida que Jesus levou. Eu gosto sempre de dizer e pensar a ressurreição da seguinte maneira. Jesus ressuscitou. O Pai ressuscitou Jesus. E o Pai, então, está querendo dizer com a ressurreição que a vida que Jesus viveu vale a pena. Por isso o Pai chama Jesus da morte. Porque, veja, não é só Jesus que vem. É a sua vida, o seu projeto, os seus ensinamentos permanecem vivos entre nós. Está no nosso meio. É como se o Pai, pela ressurreição, dissesse A vida que meu filho levou vale a pena. Por ela vale a pena viver. E por ela também vale a pena morrer. Portanto, crer no ressuscitado é crer que ele venceu a morte definitiva. E que o modelo de vida que ele nos propõe também é um caminho que vai superar a morte. Aliás, crer no ressuscitado é acreditar que ele está no nosso meio. Mas que a sua proposta, o seu modelo de vida, deve ser assumido por nós. Porque foi assinado pelo Pai. Chancelado pelo Pai. É um modelo de vida que nós, cristãos, devemos agarrar e testemunharmos nesse mundo. Como um modelo de vida que vale a pena. Viver como um dom para o outro. Viver na perspectiva do serviço. Viver pautado na verdade do Evangelho. A ressurreição é uma presença no nosso meio. E se Jesus está presente no nosso meio, o Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. E nós estamos em comunhão com essa presença de Jesus. Nós vamos manifestar o mesmo modo de vida que Jesus viveu. Veja. Que os cristãos devem manifestar a ressurreição no companheirismo com os homens. Que devem testemunhar diante dos homens que a vida é mais forte do que a morte. E o farão quando construírem comunidades. E que se faça a passagem do eu para o nosso. Quando perdoarem sem perder retorno. Quando viverem a alegria profunda de permanecerem juntos. Mesmo quando a situação estiver difícil ali, existir oposição. Quando tiverem compaixão por toda a criatura. Em particular, para aquelas que são consideradas últimas. E por aqueles que sofrem. Crer no ressuscitado é acreditar que Jesus venceu a morte de maneira definitiva. Mas também é crer que o projeto de vida de Jesus é o projeto de vida por excelência. Que vale a pena ser vivido. Que vale a pena derramar-se na nossa vida. A palavra de Deus, então, ela nos convida a sermos como esses discípulos. Que não tinham toda a compreensão daquilo que estava acontecendo. Mas que entraram na dinâmica do ressuscitado. Crer na ressurreição, meus irmãos, é um caminho de vida. É um caminho de vida porque nós estamos vivendo a nossa vida. E o Senhor ressuscitado caminha ao nosso lado. E que nós possamos crer nessa presença do nosso lado. Que nos fortalece, que nos impulsiona, que é um pro amigo. Mas que também aponta para nós um sentido para viver. Quero convidar você, então, neste momento tão rico. Domingo de Páscoa. Que você possa olhar para o seu interior, para a sua vida. E possa reconhecer nela. Aonde que precisa ainda a vida alcançar aquele ponto de morte. Aonde que é necessário ainda substituir aquele ponto onde nós ficamos parados. E não demos a dinâmica do Evangelho por uma palavra de vida. Mas eu também quero convidar você a olhar para a vida. Não olhar somente interiormente, mas agora olhar para o exterior. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E temos a certeza, Deus é o Senhor da vida. E que Ele vai estar ao seu lado. Se você que está sofrendo esse momento tão difícil que perdeu alguém querido. Que perdeu um amigo, um pai, um irmão, um companheiro. Nesse momento tão difícil da nossa existência. Acredite, o Senhor está no nosso meio. Ele é sustento, Ele é força. Mas Ele também é convite. Não pare na dor. Eu sei que dói. Não pare na dor. Queira caminhar, porque o Senhor vai te dar forças para caminhar. E para todos nós que cremos em Cristo. Nós sejamos testemunhas da vida que vence a morte. Que nós tenhamos coragem de assumir esse momento de escuridão da nossa história. Não da escuridão da doença, mas da escuridão da negação da dor. Da negação do sofrimento. Que nós possamos ser voz profética neste momento. Para anunciar o Cristo ressuscitado. E falarmos em voz alta, mas também gritarmos pelo nosso testemunho. Que a vida é a palavra definitiva. Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente Páscoa. Que você possa vestir de maneira pascal. Viver de maneira pascal. Sendo sal, luz nessa terra. O Senhor está vivo. E Ele está no meio de nós. Boa semana. E até o próximo vídeo.